A Prefeitura de Santo André inaugurou neste sábado, dia 4 de dezembro, a Vila de Natal. Com iluminação e decoração especiais, o espaço fica dentro do Parque Celso Daniel, junto com a Casa do Papai Noel, idealizada pelo Fundo Social de Solidariedade. A Vila de Natal vai funcionar até o dia 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 14h às 22h. Claro, o ABC da ABC acompanhou esta inauguração. Confira! Eu acredito que, sem a participação da cidade como um todo, qualquer trabalho que fosse feito pelo Fundo Social de Solidariedade, ele não teria efetividade. Então, primeiro de tudo, eu quero dizer que esse trabalho só existe porque a cidade participa. Então, eu fico aqui o meu agradecimento pelo reconhecimento e pela confiança, porque se hoje a gente pode ajudar essa quantidade expressiva de gente, é porque a cidade confia nesse trabalho. A grande maioria das atrações aqui que vocês viram são de passagem, então não vai ter aglomeração, nada disso, porque a gente sabe que a pandemia ainda não acabou, nós estamos muito próximos de vencer. Santo André tem níveis de vacinação que nos deixam muito seguros, de que a gente não vai ter mais nenhum tipo de pico, mesmo com relação a essas variantes, que ainda estão sendo estudadas e algumas carecem de preocupação, mas a gente devia isso para a cidade, ainda mais com esse espírito de solidariedade que pautou toda a pandemia. A Santo André se revelou uma cidade, não foi surpresa, mas que materializou essa solidariedade através de ações, de programas e é um Natal descentralizado. Hoje é só o início de uma agenda muito extensa que foi planejada já há muito tempo e a gente está muito seguro de poder fazer e de restabelecer esse clima mesmo para as pessoas, porque isso faz bem para a saúde também, né? As pessoas voltarem a se ver, voltarem a curtir a cidade, repito, com cuidado, com distanciamento, com máscara, com responsabilidade, de maneira gradual, mas a gente precisa retornar e simboliza isso. Praticamente 80% a 90%, não tenho os números fechados ainda, mas 90% de tudo que está sendo feito no Natal foi iniciativa privada. Então temos muitas parcerias, vamos ter a semana que vem a Feira do Natal Solidário lá no Paço Municipal. Santo André sempre, e a gente sempre manteve regras mais restritas e por isso que a gente conseguiu números da pandemia mais saudáveis que outras cidades, por isso que a nossa vacinação avançou e a gente sempre esteve na dianteira da vacinação aqui na região e a gente não precisa radicalizar, nem para abrir, nem para fechar. A gente não abriu tudo de uma vez e também jamais queremos fechar tudo de uma vez, não há motivo para pânico. A gente fez tudo de forma muito gradual e responsável e esses parceiros entenderam isso e também muitos quiseram participar deste que é, na verdade, o primeiro, um calendário de eventos, é o primeiro mês, desde março do ano passado, que a gente faz alguma coisa com essa proporção. A importância da máscara e como a população saber as atrações, os locais. As atrações estão no site da Prefeitura e também no hot site, natalsolidáriosantoandré.com.br e no site da Prefeitura, santoandré.sp.gov.br. Lá tem todo o calendário. Amanhã, já aproveitando aqui a audiência de vocês, tem o início do Show das Águas lá no Paço, às 18 horas, e depois nós vamos lá para a Vila de Natal Luz, lá em frente ao Parque Central. Ali é drive, né? A gente passa de carro, mas vamos estar lá, também vamos passar lá. Já foi um sucesso ano passado. E a importância do uso da máscara é porque a pandemia, não tenho dúvida que a gente está no final dessa guerra, mas ela ainda não foi vencida em definitivo. Os vírus têm as suas variantes, é natural dos vírus, não há motivo para pânico, no entanto, há motivo para um foco de atenção e de cuidado. E depois de tanto esforço, não dá por causa de um, dois meses que a máscara, que já faz parte de alguma forma da nossa cultura, seja abolida para que a gente coloque em risco todo esse esforço que já foi feito para a gente chegar até aqui. Então, com cuidado, com segurança, com responsabilidade, de maneira gradual, vamos manter o uso da máscara, mas vamos poder começar a voltar a viver. E é isso que a gente está celebrando também na noite de hoje. Eu vou ir para aqui. Tudo está acontecendo. Isso é feito. Tudo está acontecendo. As pessoas que as pessoas que as pessoas querem ter dochest видели e pa cancellas que elas ficam indo a viver. Vamos lá. Te amo, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.